Por que que eu sinto essa vontade de chorar? Se não é amor Por que que eu sinto essa saudade sem parar? Se não é amor Por que só tudo vem a negar o meu filho? Velhas palavras Lindas palavras que só tu sabe dizer Se não é amor Por que que eu tinha que escrever esta canção? Se não é amor Por que que eu sinto essa infeliz quando te abraço? Se não é amor Responde meu coração Responde meu amor Por que que eu faço? Mas se é por amor Responde meu coração Responde meu amor Por que que eu faço? Onde está a vida? Responde meu coração 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 Se não é amor Por que que eu sinto essa vontade de chorar Se não é amor Por que que eu sinto essa saudade sem parar Se não é amor Por que só tudo vem alegar e me ver Com belas palavras Lindas palavras que só tu sabe dizer Se não é amor Por que que eu sinto essa saudade sem parar Se não é amor Por que que eu fico assim feliz quando te abraço Mas se por amor Responde coração Responde meu amor O que é que eu faço? O que é que eu faço? Mas se por amor Responde coração O que é que eu faço? O que é que eu faço? Responde meu amor O que é que eu faço? Responde meu amor O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ali a sexta, senhoras e senhores! Obrigada!